Música Você não é pré-candidato, é, Jacek? Sou pré-candidato. Você é pré-candidato, então melhor ainda. Se você é pré-candidato, você está habilitado a participar do quadro. Você já sabe qual é o quadro? Eu vi o voto e um veto. É, o voto e um veto. Exatamente, é um projeto que a gente pretende encaminhar para o Senado futuramente, certo? Você vai poder votar em um candidato que você quer ver lá e outro que você não quer. Que você não quer de jeito nenhum. É um deslike. Exatamente, exatamente, nem pintado de ouro. É um deslike. Então essa é a sua oportunidade, Jacek, dentre os candidatos com mandato aqui em Alagoinhas, um voto e um veto. Pré-candidato é prefeito? Não, avariador. Avariador? Isso. Pré-candidato? Não, os comandados desses 17 que estão aí, um voto e um veto. Um voto. Um voto. Eu voto Jorge da Farinha. Jorge da Farinha. É, meu voto. Você vota nele. Voto. Para ele estar lá em 2020. Sim, sim, sim. E por quê? Porque Jorge hoje tem se mostrado, pelo menos para mim, um dos vereadores que mais honra o compromisso. Hoje, pelo menos os que eu tive lida. Hoje, pelo menos os que eu tive lida. Não quero dizer que os 16 não são. Por exemplo, Roberto Torres. Roberto Torres é um cara de dizer pau é pau, é pedra, é pedra. Mas se você pudesse garantir um lá, Jorge da Farinha. Jorge da Farinha, exatamente. Beleza. Seria o meu voto. E um veto para 2020. Um desses 17 que, por favor, não, de jeito nenhum. Eu posso colocar os que não seriam candidatos mesmo? Não, não, não. Esses dois estão fora. Os que vão concorrer, né? Pronto. O meu veto, eu daria a Cleto da Banana. O meu veto seria... Cleto da Banana já é o terceiro ou quarto voto aqui no programa. Não, eu daria o meu veto a Cleto da Banana por conta do... Assim, da minha frustração no quesito da amizade, sabe? Eu tinha Cleto, eu chamava Cleto de filho. Eu dava conselhos a Cleto como se fosse... Como dava a masinho, meu filho. E ele te deu uma banana. É, ele achou melhor, assim... Não sei qual foi a estratégia que ele utilizou. Não sei. Aonde foi que ele se perdeu. Chamei para conversar diversas vezes. Infelizmente, não logrei êxito. Mas o meu veto seria por conta da frustração que eu tenho ele como... Amigo. Não como político. Como amigo. Como a pessoa que eu aprendi a gostar. A ele, a esposa dele, Dona Edna. O filho dele, Cleitinho. Que é uma lapa de homem gigantesco. Que está fazendo direito. Mas ainda chamo de Cleitinho. Para você ver o carinho da amizade, do respeito que eu tenho por ele. Mas por conta desse... Desse... Desse momento que eu acho que ele se perdeu. Assim, em relação à amizade que tinha com ele. Pô, Cleto está comigo desde 2004, pô. É o primeiro. Jorge saiu do partido. Jorge está querendo voltar agora. Mas Cleto está comigo desde 2004. Me perdoe. A gente aqui, a gente é contra as inimizades. Eu quero saber de você o seguinte. Uma conversa resolvia ou não? Política com ele, nunca mais. Não. Uma conversa não resolvia. É meu amigo. É meu amigo. Trabalho com questão de... Assim, tenho relações de amizades. Faço questão profissional com ele. Mas em política não trata o mais concreto da banana. Então, esse aí foi o voto e o veto com o Jessé Bico de Pena. Não me importo mais na moratoria. Não me importo mais na moratoria.